sejam bem-vindos aqui no canal hoje nós vamos fazer um jantar saudável com poucos ingredientes eu vou começar lavando e fatiando um tomate se você não gosta de tomate você pode estar substituindo por outra verdura da sua preferência pode ser repolho, pode ser abobrinha porque a verdura ajuda a dar saciedade eu vou lavar e fatiar também uma cebola nessa bacia eu vou quebrar 3 ovos e vou colocar um mix de temperinhos vou dar uma leve batidinha para misturar todos os temperos no ovo aqui na frigideira eu vou colocar uma colher de manteiga eu vou dar uma leve refogada na cebola vou dar uma leve refogadinha também nos tomates e aí agora vamos acrescentar os temperos no ovo vou acrescentar os ovos deixar cozinhar 2 minutinhos de cada lado esse jantar é leve saudável e muito saboroso e está pronto o nosso jantar com poucos ingredientes essa foi a nossa receita de hoje eu espero que vocês tenham gostado se não é inscrito se inscreva aqui no canal ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau